Amor, eu só quero saber se for o meu lado, não tem que ser Amor, eu quero dizer, não se for o meu lado, não tem que ser Amor, tem tudo o meu que tem que ver, não tem que ser Amor, eu só quero dizer, não tem que ser Amor, eu só quero dizer, não tem que ser